Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao projeto Carômetro. Nesta aula, eu vou mostrar como fazer a validação de uma caixa de texto para que ela só aceite determinados caracteres. No exemplo, somente números. Vamos lá! Vou iniciar aqui na paleta, selecionando uma Jlabel. Vou modificar a propriedade Text desta Jlabel para RA, que é o registro do aluno, e vou selecionar um Jtext Field, que é a caixa de texto que vai receber o número do registro do aluno. Vou modificar o nome de variável desta caixa de texto para txtra. Salvar, executar, e nesta caixa de texto, que aceita qualquer tipo de caractere, eu quero validar para que só aceite determinados caracteres. No caso do registro do aluno, que só aceite números. Para isso, vou selecionar esta caixa de texto com o botão direito do mouse. Vou escolher esta opção, Add Event Handler. Vou selecionar esta opção, Key, KeyTyped, que é o evento que é disparado quando uma tecla é pressionada. Automaticamente, ele já veio aqui para o código fonte, já selecionando este evento, KeyTyped, e aqui dentro de chaves, vou criar uma variável do tipo String, de nome Caracteres. E vou atribuir a esta variável os caracteres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ponto e vírgula. Nesta String, você define os caracteres que serão aceitos. E aqui na linha de baixo, vou fazer uma estrutura do tipo if, usando aqui o operador not variável caracteres.contents e ponto. Esta opção aqui, getKeyChair, mais, abre e fecha aspas, e ponto consume. Dentro aqui desta estrutura if, ele vai analisar os caracteres da String, e ao pressionar a tecla, ele verifica os caracteres pressionados, este mais aqui com catena, com um espaço em branco. Resumindo, se contiver estes caracteres, e ponto consume. Este método aqui, não processa, ele não faz nada. Mas eu quero justamente o contrário, eu quero permitir somente estes caracteres na caixa de texto. Então, eu inverto aqui a lógica, usando aqui este operador not. Vou salvar, e vou executar. Se eu pressionar aqui, qualquer uma das teclas deste String, por exemplo, 1, 9, 6, 8, ele vai aceitar, porém, se eu pressionar qualquer outra tecla, ASD, espaço, ele não aceita. E de forma muito simples, a gente cria aqui, uma validação, onde eu determino, quais são os caracteres, que a caixa de texto vai aceitar. Neste projeto, além de ensinar a fazer o upload de imagens, do Java para o banco de dados, eu também quero trazer aqui, algumas dicas, para melhorar a experiência do usuário. Por enquanto, é só.